Afinados guitarristas de rock band. Eu quero começar hoje, dessa vez, e eu vou começar, porque toda vez você começa, e aí o roteiristazinho não deixa nem o comecinho pra mim. Desafinados guitarristas de rock band, bem-vindos a mais um vídeo curiosidade aqui do nosso canal Pipocando. Ficou chique esse vídeo curiosidade. Provavelmente hoje é quinta-feira e você tem identidade. Tá aí quinta-feira, cara, é um pré-sexta, rola uma bad, amanhã ainda tem aula, seis da manhã é uma boda, vem com a gente. Você sabe qual que é o filme mais curto a ser indicado ao Oscar? Galera, só concorre no Oscar filme, né? Galera, e tem lá uma categoria de curta-metragens que são só filminhos, filmes pequenos, galera. Você concorre no curto ou você concorre no longa? Qual categoria você tem que concorrer? É em metros. O público quer saber. Mas tem gente que leva muito a sério essa categoria curta-metragem, especialmente a palavra curta. Muito. Que é uma coisa que o Boc manja bastante. Obviamente todos os indicados e concorrentes de uma categoria dessas são, como o nome já diz, curtos. Mas tem uns que vão além. E essa indicação aconteceu recentemente, galera. Em 2013, você pode ver este filme indicado ao Oscar inteiro lá no YouTube. Estamos falando de Fresh Guacamole. O curta, curtinha, curtíssimo, curtículo, tem apenas um minuto e quarenta segundos e foi originalmente distribuído pelo canal de TV africano, que você não conhece. Showtime. Depois, ele foi lançado na coleção... Shorts HD. Onde dá pra ver na internet, galera. Internet. World Wide Web. Ele não venceu o prêmio de melhor curta animada naquele dia, mas é o detentor do recorde de filme mais curto a ser indicado ao Oscar. Fresh Guacamole foi dirigido, escrito, animado e produzido, vendido. Animador de softball show. E assistido só. Também. Adam pesa a pânica e assina todos os seus trabalhos apenas como... Pesca. Ele tem vários vídeos parecidos com esse, mas ele foi muito fã de cada Oscar. Eu já tentei, já tentei. Tipo, ele pega o bloquinho de... Não é no que foi indicado ao Oscar. Mas o que eu acho mais genial é quando ele pega um bloquinho de folha, assim, e ele pega uma faquinha, assim, e tira como se fosse manteiga. Na real, o que esse cara faz... É ir pra rave. Ele vai pra rave antes, um dia antes de produzir a regra. Aí ele volta, né? Aí dá rave mesmo sem dormir e ele grava. Ele tem as ideias. Aí ele lê as ideias na rave. Mano. E aí ele chama pessoas da rave pra ir gravar com ele. É muito rave, era aquilo. O Curta mostra o homem fazendo guacamolicos, mais diversos e inusitados materiais. Até granada, facão tem no meio. Parece o nosso teaser da televisão. Ele é extremamente criativo e charmoso. Lindo. Cara, a questão é que hoje em dia eu acho até que o How to Basic tem alguma inspiração nisso aí. Mas o que é louco é que ele pega realmente objetos... E ele faz uma leitura de como aquilo ficaria picado em um objeto menor. Então ele pega, sei lá, um tomate piquindadinho. Dá um trabalho do caralho fazer isso. E também é a prova de que você pode fazer conteúdo de qualidade sem muita grana. São 100 segundos de animação feito com carinho e atenção. O resultado é bonito. Foi indicado ao Oscar, meu amigo. Cara, eu discordo muito do que o Boc falou agora. Você nunca vai conseguir fazer um trampo daqui na sua vida. Vai ter que estudar. Que nem um filho da puta. Tem um milhão de coisas. Câmeras ótimas. 70 softwares de edição e uma equipe hipercompetente. Prova que o Rolandinho está errado. Faz aí. Faz aí. Se não o Gustavo Horne faz um bagulho daquele jeito lá que nós temos o Tupiniquim. Enfim, gente. Se você fizer um filme tão bom quanto esse aí, curtinho, quem sabe você está lá no Oscar ano que vem. Dando beijos no Brad Pitt. O Rolandinho já falou que você não pode. Chorando junto com o DiCaprio. Quem sabe. Eu acho que você não vai conseguir. Na casa, eu consigo fazer um stop motion show. Essa coisa de assim, corra atrás dos seus sonhos. Então não corra. Desiste agora que é mais fácil. É pra Playboy. Tem ideia pra outra curiosidade? Tá achando que a gente tá falando é mentira? Não é mentira. Comenta aqui embaixo que isso é uma baita de uma ajuda para os nossos roteiristas que são vagabundo. E se você curtiu, se inscreve aí no canal que em breve tem mais. Beijo. Rico corre atrás do quê? Dos sonhos. E pobre corre atrás do quê? De dinheiro. Do ônibus que tá atrasado. Pobre corre atrás de todas essas coisas, galera. É que o sonho passa muito rápido. Você tem que ir de porte, se for cansar. Tem que ser rico de espírito. É foda. Menos de 150 cavalos, você nem chega perto do sonho.